Fala galera, beleza? Eu sou o Jax, esse é mais um papo reto em dois minutos sobre polimento com a NCP e o Jack. Bora lá? Então vamos lá. Galera, muita gente me pergunta, Jack, vale a pena eu dar polimento aqui aonde corre o meu pistão, deixar a peça assim, brilhante, top, bonitona e tudo mais? Vale a pena. Por que vale a pena? Porque esteticamente fica bonito. Eu acho que fica bonito, então eu acho legal sim, pode aplicar sim. Jack, isso muda no desempenho da EGG? Não. É aí que eu quero falar para vocês, o polimento no trilho central e uma boa lubrificação são suficientes. Essa parte é estética, pessoal. Então cuidado aí para não se enganar quando alguém falar para você, não, que aí vai deslizar melhor o pistão, nada a ver, porque o pistão corre no trilho. Você vai observar isso aqui, olha a folga de material que você tem ali, olha a quantidade de folga de material. O pistão não entra em contato com essa parte, né? Isso aí é visível, que eu vou montar aqui para vocês poderem ver. Ó, tá vendo? Ele desliza totalmente livre e dentro dos trilhos, logicamente. Mas olha a folga de material que tem ali dentro. Tá vendo? Dá para vocês perceberem isso? Não existe atrito do pistão com as paredes da Shell, tá? Se o pistão está tendo atrito com as paredes da Shell, ele está mal dimensionado, você precisa então verificar que pistão é esse que você colocou. O pistão tem que correr livre aqui dentro, tá galera? Bom, esse é um papo reto. Era para ser em dois minutos, acabou sendo um pouco menos. Então galera, quando alguém te perguntar, Jack, vale a pena? Vale sim, porque esteticamente fica muito bonito, eu acho muito legal. Mal, não traz nenhum mal, então ele sim realmente pode ser utilizado, porque ele não vai fazer mal nenhum à sua gearbox. Agora, se traz benefícios de desempenho, na minha humilde opinião, não traz. Eu sou o Jack e esse foi mais um papo reto sobre polimento em dois minutos. Tamo junto? Por cima, valeu! Tchau!